A saudade dos companheiros que eu deixei lá no sertão Hoje eu choro de saudade e choro meu coração Adeus pionada querida, meu berrante e meus peões A saudade me aperta, quero morrer com o laço na mão Almoçada eu estou chegando com a boiada lá do chão boiando Venho contente tocando meu gato, ouvindo o berrante tocar revivado Vejo o mojido dos boi pantameiro Tenho a meu lado um cachorro campeiro Trazer de espada, tentar passarapa Tenho alegria em viver nas estradas Oi, ai, ai, quanta saudade no meu coração Oi, ai, ai, vamos moçada cortando estrada Oi, vida boa de boiadeiro Saudade naquelas porteiras Onde a porteira bate, o poerão levanta da boiada As vezes eu choro de recordação Não por amor, não por amor, eu não tenho paixão Choro a lembrança dos meus companheiros Que tão ausente desse boiadeiro Choro a lembrança do berço adorado Que lá distante ficou no outro estado Vejo as belizes do nosso sertão Quero morrer com o laço na mão Oi, ai, ai, toque o berrante ou companheirada Oi, ai, ai, vamos moçada tocar a boiada Adeus companheirada querida Choro a terra sentindo lá do sertão Adeus companheirada querida O chorão de recordação